Olha só gente, vou chamar aqui agora uma reportagem, depois de 7 anos registrando aí um baixo nível de vendas, a Associação das Concessionárias de Motos Novas volta a comemorar uma alta de quase 7% no setor, viu? Em Rio Preto, os revendedores também estão animados. Felipe não se cansa de olhar para a sua mais recente conquista. A moto que ele acabou de comprar vai ajudar muito no deslocamento de um lado para outro na cidade, com agilidade e o melhor, gastando pouco combustível. Em questão de 5 minutos eu estou no meu serviço, economia de combustível também, né? Porque ela anda bastante com pouca coisa, então acaba aliviando até o meu próprio bolso no momento. Como Felipe, foram muitas as pessoas que decidiram comprar uma moto nova este ano. É o que afirma o gerente desta concessionária em Rio Preto. Desde janeiro, o movimento tem aumentado bastante e a expectativa é de que o cenário positivo permaneça. A expectativa é de que continue assim ou até melhor, porque a fábrica está com uma produção maior, né? E hoje a gente está trabalhando com essa expectativa aí de bastante melhora. De acordo com a Associação das Concessionárias Afenabrave, o segmento teve alta de 6,9% de janeiro a junho deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado, o que representa um total de quase 460 mil unidades emplacadas só em 2018. Os fatores que influenciaram este aumento das vendas foram principalmente os relacionados à crise econômica enfrentada pelo país já há algum tempo. Isso porque, com o desemprego ainda expressivo e a diminuição do poder de compra por parte da população, o que todo mundo tem buscado é economizar como pode. Foi o que aconteceu com o Alex. O comerciante já colocou a moto 300 cilindradas à venda e vai rodar agora com uma de menor potência. Com isso, a despesa com combustível, que era de R$ 70,00 por semana, vai cair pela metade. A crise não está legal para ninguém, então o máximo que a gente consegue fazer, tirar daqui e ali, já é um esforço, um dinheirinho a mais que sobra sempre legal.